Oi, queridos irmãos, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje para falar com você de algo muito importante. Nós estamos completando seis meses de pandemia. A maioria de nós presos em casa, alguns mais tempo em casa do que no trabalho ou em outro lugar. Mas esse período foi muito importante porque nós tivemos algo que é muito valioso. Nós tivemos mais tempo. E durante este tempo nós tivemos a oportunidade, ainda temos, de estudar de modo mais intenso a nossa lição da Escola Sabatina. Este próximo domingo, dia 13, nós teremos o grande mutirão de assinaturas do Projeto Maná. E eu não sei se você sabe, mas essa é uma referência ao alimento que caía no deserto que Deus dava ao povo durante o período de peregrinação. A lição da Escola Sabatina, ela pode tranquilamente ser comparada ao Maná. Porque a lição da Escola Sabatina, ela é algo provido pela igreja, preparado pelos teólogos da igreja, pela organização da igreja, para ajudar a mim e a você a aprendermos mais da Bíblia. A lição da Escola Sabatina tem mais de 100 anos de existência. E este domingo nós teremos a oportunidade de renovar as assinaturas que nós temos para a nossa família. Aqui sobre essa mesa eu tenho as lições da Escola Sabatina da minha família. Eu tenho a do jardim de infância, a dos juvenis, eu tenho a do aluno e também tenho a do professor. Você sabe quanto custa alimentar a sua família espiritualmente? A lição da Escola Sabatina custa menos de 8 centavos por dia. É isso mesmo. É um alimento espiritual que custa praticamente nada. Então eu vim aqui para motivar você. Neste domingo, especialmente, a CPB estará com atendimento especial para você, membro da igreja do NASP Engenheiro Coelho, da igreja do NASP Engenheiro Coelho. Os números de atendimento do WhatsApp, o telefone fixo e também o e-mail vão aparecer para você aqui na tela, para que você possa entrar em contato com a equipe da CPB e fazer a sua assinatura. E é muito importante você saber de uma outra coisa. Você deverá mandar os seus dados, o seu nome, qual é a assinatura. Você poderá receber ali, você receberá na verdade ali todos os meios de pagamento eletrônico, o cartão de crédito, o depósito bancário. E mesmo que não responda no domingo, a equipe da CPB, da livraria CPB aqui do NASP, vai atender você, seja no domingo, na segunda, e vai manter para você todo aquele plano do dia 13. Também aproveite para usar este WhatsApp para pedir o catálogo promocional dos materiais da livraria. O Frank e toda a sua equipe estará pronto para atender você, tá bom? Então, o meu convite é para que você não perca essa oportunidade. O alimento físico é importante? Claro que é. Mas a Bíblia, o estudo da Bíblia, através do guia de estudos que nós chamamos de lição da Escola Sabatina, também não pode ser, como podemos dizer, não pode ser algo que nós deixemos de lado. Você que é pai, você que é sacerdote do lar, você tem uma importante obrigação. Reunir a sua família a cada dia em torno do altar do Senhor para estudar a lição da Escola Sabatina. E você que é membro da Igreja do Unaspe em Gero Coelho, uma importante informação. Ao fazer a sua assinatura, avise a equipe da loja da CPB que você é membro desta igreja, porque nós iremos sortear um presente muito especial, eu não vou contar agora o que é, mas um presente muito especial para uma família daqueles que no dia 13 fizerem a sua assinatura. Portanto, não perca essa oportunidade e olha lá, só relembrando, este domingo, dia 13, durante todo o dia, neste WhatsApp, neste telefone fixo ou neste e-mail. Que Deus abençoe você e vamos juntos alimentar a nossa família, estudar a Bíblia e estudar a lição da Escola Sabatina.